Tudo bem, Dudu? Olá, Juliana. Boa tarde. Boa tarde para o Fã de Esportes. Olha, não sei se citou do bloco, mas pelo menos alguns jogadores aqui já estão fantasiados e, por que não, até mascarados, entre aspas, né? Desde ontem o bom humor das redes sociais do clube e até mesmo na entrevista coletiva nós tivemos as máscaras do Gabriel e do Maicon, né? Jogadores envolvidos da polêmica da expulsão no último derby quarta-feira, fazendo essa brincadeira que foram confundidos ali pelo juiz Tiago Peixoto. Mas é claro que esse bom humor só veio depois da vitória, né? Porque no momento foi de muita raiva e muita indignação. E o clima aqui é bem tranquilo mesmo para esse jogo contra o Mirasol, porque foi uma semana calma, politicamente o impeachment não aconteceu, dentro de campo uma vitória que dá um pouco mais de tranquilidade para o trabalho do técnico Fábio Carilli, consolida o técnico Fábio Carilli com um pouco mais de força dentro do clube. E agora um adversário que também é difícil fora de casa, no calor de Mirasol, será um encontro das duas melhores equipes na campanha geral do Paulistão. O Mirasol está na frente do Corinthians, que é a segunda melhor campanha. E para esse jogo, os jogadores mais desgastados do jogo da quarta-feira contra o Palmeiras serão preservados, então alguns atletas ficam fora. São quatro titulares, o Fagner, o Rodriguinho, o Balbuena e o Romero. E na vaga desses atletas entram muitos garotos da base. Torcedor que cobra bastante a utilização da categoria de base vai ter aí um prato cheio nesse final de semana. Time escalado, Cássio e Léo Príncipe, o Pedro Henrique, o Pablo e também o Guilherme Arana. O Gabriel, na frente Felipe Bastos e o Maicon. E aí no ataque, o Léo Jabá com dois centroavantes. O esquema vai mudar um pouquinho, serão dois homens mais enfiados. Casim e Jô vão atuar juntos. Falamos dos garotos, a oportunidade que Fábio Carilli dá à base. Ouvimos agora um pouquinho as palavras de Léo Jabá e Guilherme Arana. É importante, eu acho que a gente ganhou muitos títulos na base e está tendo essa oportunidade de poder mostrar para o povo corintiano. Então, acho que é chance mais que merecida. Tenho certeza que vamos nos desempenhar bem. Jogo muito truncado, acho que as duas equipes estão bem no campeonato. Vamos chegar lá para ganhar, manter a nossa performance, correr até o final, como vocês viram nos últimos jogos. Então, acho que tenho certeza que se a gente chegar lá focado com a cabeça no lugar, vamos conquistar um grande resultado. A gente trabalha para chegar aqui e ter esse momento, né? E não é que o Corinthians não usa, né? Porque o elenco ultimamente, nos últimos anos, tem muito cara experiente, medalhões. E a gente aguarda por esse momento. Então, por isso que a gente está aproveitando o máximo. Correspondendo a linha de campo, mostrando a cara do Corinthians, que é raça, é vontade. E a gente que é criado na base, a gente sabe como que é a pressão desde lá. Muito bem. Então, meninos, né? E é interessante, Dudu, Juliane e fãs de esportes, como esses garotos ainda preservam um pouco da inocência da idade, né? Em determinado momento da entrevista, quando o Léo Jabá foi perguntado, agora você é titular, tem um pouco mais de nome, o pessoal te reconhece na rua, ele se diz espantado. Falou que ainda está estranhando um pouco as pessoas do clube não o deixarem andar de metrô, pegar um ônibus, algo que ele se acostumou indo treinar na base. Disse assim, pô, tô com saudade de andar um pouquinho de metrô, não consigo mais falar com as pessoas, ir num restaurante, as pessoas me reconhecem, pede pra tirar foto. Então, é bem bacana esse momento de transição, ver que os meninos ainda estão aprendendo a descobrir esse mundo do futebol. Como última informação, vocês viram que antes das entrevistas, eu passei o time do Corinthians com a presença do Gabriel. E é isso mesmo, o Corinthians já recebeu da Federação Paulista todos os documentos, tem a segurança de que a expulsão equivocada da última quarta-feira, ela não existe mais, o cartão vermelho foi anulado e por isso o Gabriel será titular no jogo deste sábado contra o Mirassol.